Olá meus amigos, estamos aqui com o nosso programa Primeira Linha na TV recebendo aqui a simpática cidade de Araçaí representada por Vera que além de cuidar do patrimônio histórico e cultural da cidade é também a secretária da área de cultura, coordenadora da área de cultura e temos ao lado dela o doutor Raimundo que já foi prefeito da cidade de Araçaí ele é que é advogado, hoje representa o prefeito Alessandro e assessor de gabinete também faz parte da Academia Cordesburguesa de Letra porque a gente faz questão de dizer, o nosso querido Guimarães Rosa tem sempre se lembrado Tudo bem Vera? Graças a Deus, tudo bem, é um prazer estar aqui com você Prazer é todo nosso Muito grande, meu e de Araçaí Muito obrigado Vera Ao lado do doutor Raimundo, é um prazer também receber o doutor É um prazer maior ainda de minha parte, meu caro Marã Estar aqui nesse programa tão importante da nossa TV E é importante também estarmos aqui representando a nossa querida cidade de Araçaí Principalmente ao lado da minha colega de prefeitura, Velha Lúcia da Rocha Lima Que também ama aquela cidade e tem um conhecimento profundo das suas coisas e da sua gente E é sobre tudo isso que nós vamos abordar aqui hoje em nosso programa Eu vou começar com o senhor, depois parto pra Vera Eu quero saber quem é o doutor Raimundo Onde é que o senhor nasceu, como é que começou a sua história, por que Araçaí? Bem, eu embora tenha nascido na cidade de Cordesburgo Eu passei a maior parte da minha juventude em Araçaí Porque é filho de ferroviário Ele trabalhou na ferrovia em Araçaí durante alguns anos Como é que se chamava o teu pai? José Alves de Jesus E a mãe? Bem-vinda a Santana de Almeida Bem-vinda a Santana de Almeida Ambos cordesburguenses Não, mas bem-vinda a Cordesburgo e não a Santana de Pirapão Então, eu depois mudamos para Belo Horizonte E eu então tive a oportunidade de cursar a faculdade de Direito E depois a faculdade de Filosofia Porque além de advogado, eu sou professor da área de Sociologia e Filosofia E retornei a Araçaí, depois, posteriormente Onde fui vereador e depois prefeito municipal da cidade Quando foi, doutor? Que ano? Em mandato de vereador Eu fui em 1962 E depois como prefeito em 1983 a 1988 E aí eu tive a oportunidade de retribuir a amizade dos araçaíenses E tive a oportunidade de conhecer melhor Araçaí É a cidade que eu admiro e que eu gosto muito E tenho agora a oportunidade de colaborar com a administração Do prefeito Alessandro Guimarães Sampaio Que eu considero um excelente prefeito Uma pessoa de bem Que também ama a cidade A cidade, com certeza Então, este é o Raimundo Alves de Jesus E o Raimundo já comia empada lá em Araçaí desde aquela época Ou isso é uma coisa nova? Não, já não é tão antiga, mas também não é tão nova A empada de Araçaí, sem dúvida alguma Passou a fazer parte da nossa admiração Durante muitos anos Nós vamos falar mais dessa empada aqui com Vera Vera, quem é? Vera, Vera De onde veio Vera? Se Vera, onde nasceu a Vera? Quem são sua história? Porque depois nós vamos falar dos outros atributos da Vera Até nem passar ela, né? Mas quem é Vera? De onde veio Vera? Lembra de coisa do século passado, Maran? Eu nasci numa vila de veredas Distrito de João Pinheiro João Pinheiro É, mas logo que eu nasci Eu fui morar com meus pais em Matuzinhos Mas de Matuzinhos eu fui para Araçaí com 3 anos Então a minha terra É Araçaí Sou araçaiense Por adoção, por amor Sabe? Por escolha Tanto eu como todos os meus irmãos Minha família, aliás, minha família toda Tem Araçaí como terra natal E vivi lá algum tempo Saí cedo para estudar Formei como professora Trabalhei como professora lá há 14 anos Mas depois acabei mudando Nessa mudança eu passei por Três Marias Passei por Sete Lagoas Passei por Uberlândia Viajou Passei por São Paulo Passei pelo Rio de Janeiro É, vamos fazer o símbolo Por onde você não passou? Mais fácil E acabei retornando Em 2003 Voltei a convite do prefeito Rossi Para trabalhar com ele Rossi antecedeu ao Daniel Não Rossi, em 2003 Foi a segunda vez que ele foi prefeito Segunda vez, correto A primeira vez dele foi em 93 Ok Nessa época em 93 Ele já havia me convidado para trabalhar com ele Mas eu já estava Com trabalho no Rio de Janeiro E optei para o Rio de Janeiro E em 2003 eu aceitei Vir trabalhar com ele Porque a minha intenção O meu sonho Era um dia voltar para ela sair E voltei em 2003 Trabalhei com ele Em 2005 trabalhei com o prefeito Daniel Até na administração passada Em 2013 comecei a trabalhar Com o prefeito Alessandro Alessandro E como é que é trabalhar com o prefeito Alessandro? Olha, ele é muito ativo E a gente também tem que ficar Andar mais ou menos no ritmo dele Né Raimundo? Sim Ele é jovem, né? É jovem É muito ativo Dinâmico, participativo É bom trabalhar com ele Eu não tenho do que reclamar Porque o que precisa Ele está sempre presente Não deixa, como diz Faltar aquela atenção Que a gente precisa E como os outros também Me dei bem Acredito que sim Porque ele já tem a ser prefeito Que eu passo por ele, né? É verdade O senhor que já foi Doutor Raimundo prefeito Da cidade de Arassaí Administrar naquela época Em termos Se comparar com Como se administra hoje É uma diferença muito grande Naquela época Não havia essas leis Que existem hoje Como lei de responsabilidade fiscal Com uma série de endurecimento Da lei Em cima do prefeito Até porque naquela época Eu costumava dizer Repito O político era até Muito mais respeitado Do que seria hoje O que aconteceu? Como é que o senhor Compara aquela época Com a época de hoje? E quem é alessando Para o senhor? Bem, Mara Hoje há uma diferença Muito grande Na questão da administração Pública municipal Naquela época Em que eu ocupei O cargo de prefeito De Arassaí De 1983 A 1988 As leis Não eram tão Rigorosas Como são hoje Que nós temos A lei de responsabilidade fiscal E também Uma atuação Muito forte Da legislação Na questão Na questão Das licitações Mas também Naquela época Os recursos Eram muito menores A gente não tinha A facilidade De recursos Que se tem hoje Naquela época A gente não tinha Um apoio Financeiro Que tem hoje Dos governos Estadual e federal Então Há uma diferença Muito grande Só que Realmente É muito importante Hoje A administração Hoje Na questão Da transparência O prefeito Hoje Tem que trabalhar Em cima De uma transparência E também O povo Acompanha mais Tem a possibilidade De acompanhar mais De perto Tudo online Inclusive A administração Pública Hoje a gente pode perceber Que até uma licitação Que é feito hoje Está ligado direto Com o tribunal de contas E o tribunal Está atento A tudo que acontece Hoje Online Nas administrações É isso? Imediato E como é que O senhor viu O prefeito Alessandro A forma dele administrar Como é que O senhor analisa O prefeito Alessandro Olha O prefeito Alessandro Ele é um prefeito Mais jovem E ele Tem uma experiência Muito grande Porque ele foi Vereador por dois mandatos Correto Em Arassai Conhece bem a sociedade Conhece bem E ele é uma pessoa Dinâmica E é uma pessoa Assim muito correta A administração dele É muito correta Ele atende bem A legislação As leis O rigor das leis Ele tem preocupação Então isso Torna-se mais fácil O trabalho junto com ele Entendi Porque a gente tem Em primeiro lugar Reconhecer Esse lado dele Que é muito importante Hoje Entendi O prefeito Trabalhar com muita Transparência E com muita Honestidade Então E ele tem Tem muito entusiasmo Com a administração Procura Preocupa em fazer As obras Que o povo está Reclamando E tem conseguido Até Obras importantes Na cidade Então para mim É fácil Trabalhar na sua Administração Porque a gente Se sente na obrigação De oferecer Uma colaboração A esse lado Da administração dele Vera Você Vem atuando Desde que eu Conheci na administração Do prefeito anterior Daniel Nessa área Que envolve a cultura Da cidade Que envolve inclusive A questão do patrimônio Da cidade Nós podemos acompanhar isso Acompanho você Há 10 anos E sei que você Nesse período Tem sido muito atuante Como é que você Compara essas duas Administrações O Alessandro Te dá mais liberdade O que que acontece Os recursos São os mesmos O que que você pode me dizer Eu comecei com o Daniel Até não foi na área De cultura Eu estive como Secretária de saúde Secretária de saúde Mas Que também é uma área Extremamente difícil Uma das mais difíceis Mas não anda sozinha também Com todos os departamentos Estão ligados E 2009 Que eu assumi O departamento de cultura E patrimônio Hoje eu estou Como coordenadora De cultura E preservação Do patrimônio Diferença de administração Eu não posso dizer Que tem Porque o trabalho O trabalho Que eu fazia É o mesmo Que eu faço Sabe Todos eles Me deram liberdade Para trabalhar Para fazer Então não tem Comparação Não tem Não é um trabalho fácil Porque você vem trabalhar Como resgatar Uma identidade De um município Que muita coisa Vai ficando Esquecida com o tempo É um trabalho longo É um trabalho a longo prazo É um trabalho Às vezes sigiloso Moroso Muitas vezes O que a gente faz Nem aparece Mas é um trabalho Que eu gosto Tanto da parte Dessa preservação Do patrimônio Como a parte cultural E o departamento É muito grande Ele é o departamento De cultura Preservação do patrimônio Esporte Turismo E lazer Então envolve Muita coisa E a gente acaba Envolvendo Envolvendo com tudo E qual que é o seu Maior desafio Meu maior desafio Olha Meu maior desafio É trabalhar Com a juventude Conscientizar A juventude De era sair No que era sair No que foi Era sair Resgatar A identidade Era sair Que não é fácil Isso O meu maior desafio É trazer de volta A memória De era sair Sabe Isso é um desafio grande E não está sendo fácil De realizar Porque nós temos Poucas pessoas De lá Que ainda Se envolvem Que sabem História de era sair São pessoas Na realidade Qualquer evento Qualquer trabalho cultural Que a gente faz Elas estão ali São as mesmas pessoas Que a gente conta Mas são essas pessoas Que tem presente Tem viva Na memória Na vida deles A história de era sair E é um desafio Muito grande Preservar Essa memória Trazer de volta Essa memória Resgatar a identidade Era sair A gente sabe Que os recursos São limitados Não resta A menor dúvida Não só em era sair Como pode-se dizer Em todas as cidades De menor parte Do Brasil Era sair É uma cidade Que tem quantos habitantes Em média 3.500 habitantes 3.500 habitantes E um território Vocês tem Sabem dizer Mais ou menos Quantas zonas rurais Que nós temos ali Mas em média Comunidades É Lá tem Os povoados Sim De capoeira Grande Capoeira Carvalho De Almeida E uma comunidade Rural Que está surgindo E crescendo muito Que é Fazendinhas de Pai José Fazendinhas de Pai José Essa é mais recente Essa é mais recente Agora Vera Lidar com essa questão De resgate Da história De um município Eu sei que não é fácil Não Você muitas vezes Demanda de recursos Porque existem profissionais Que tem que ser contratados E muitas vezes O município Não possui Essas condições financeiras Com certeza Pode Eu sempre digo Que o prefeito Tem vontade de fazer E muitas vezes Esbarra nesse lado De não poder Por conta do recurso E é onde eu digo Que as vezes É muito injusto Tudo isso Porque a oposição A qualquer prefeito Que entra Sempre a oposição Vai dizer Que é porque Está trabalhando pouco E vocês trabalham muito Trabalham Com certeza O trabalho Ele não aparece Não é muito valorizado Mas o trabalho É longo O trabalho é árduo Eu digo Que o doutor Raimundo Por exemplo Que faz parte Dessa outra cultura Da cidade vizinha Que seria a Codesbur Que faz parte De uma academia E ele próprio De certa forma É um historiador Porque afinal de contas A academia Ela cuida também Dessa questão intelectual Essa questão histórica De cada município E por ter sido prefeito Também Mas você encontra Esse desafio na juventude E eu te pergunto Vocês têm uma secretaria De educação Que de certa forma Lida diretamente com a juventude Existe uma interligação Entre você e a secretaria De educação Existe alguma dificuldade Onde é que pode melhorar Tudo isso Se houver Interligação tem Maran A gente não trabalha sozinho Todos os departamentos São interligados Não tem como trabalhar Seria uma determinação Do prefeito Eu acho que a dificuldade Está na própria juventude Mesmo Você acha que é difícil Hoje convencer o jovem É o jovem Hoje Passado para eles Eles mesmo falam Que quem gosta de passado É museu Mas por que Por que Vera Não sei se é tecnologia Desenvolvimento Sabe coisas talvez Mais agradáveis para eles Eles não estão interessados Em uma estação velha Para ser restaurada Eles não estão interessados Em uma foto De eraçaí antigo Procurar uma pessoa Para saber uma história De eraçaí antigo Eu acho que é deles Mas não é da juventude De eraçaí não Eu acho que é da juventude Em geral Mas a metodologia Que é usada Por exemplo Ainda semana passada Eu recebi aqui A Mércia Que é a secretária De educação Do município de Sérgio Largoas E ela dizia Exatamente essa questão Do lidar com a juventude De como eles estão lidando Nas escolas Até pela questão Das drogas Que infelizmente Está inserida No seio da sociedade Como no todo Mas a gente falava Sobre essa questão Da juventude Do interesse E ela abordou O que você falou Ela falou dessa questão Da informática Que logicamente Hoje É o maior atrativo Para a juventude Nesse aspecto O que está acontecendo Em Araçai A questão da era Digital Como é que está Essa questão em Araçai Acho que a questão Digital de Araçai É a mesma De qualquer lugar Qualquer cantinho Qualquer esquina Qualquer jogo Que você encontrar A pessoa está Está lá Você passa Cumprimenta Nem responde Conversa Não responde E não passa Daquilo Mas até que Por outra parte Nós temos um trabalho De educação patrimonial Que é onde tem Pontuação Para a gente Receber Isso é feito Nas escolas Feito Feito Nas escolas Esse trabalho Que foi feito Nas escolas Até não posso Reclamar Não Nós tivemos Uma participação Muito grande Dos alunos Foram meses Assim Dois Três meses Direto com eles Valendo nota Valendo nota Para o IEFA Para a gente Ter pontuação Para receber o ICMS O ICMS Então houve um entendimento Por parte deles Dessa necessidade Eles aceitaram Eles aceitaram Esse projeto Que a gente foi levar lá No começo Uma certa rejeição Achando que aquilo Não era problema deles Que aquilo era um projeto Para a gente Aí eles fizeram entender Que eles são também cidadãos Aí foi Devagar Eles foram entendendo Que era com eles É que nós temos Que contar Que o que trabalha Importante É com a participação deles E foi legal No passado mesmo Nós fizemos Foi uma história Assim Foi sobre Até a estação Sabe Foi muito legal E eles aceitaram bem Visitaram a estação Fizeram trabalho em grupo Fizeram entrevistas Vieram aqui Em Sete Lagos Conhecer a estação Foram embora encantados Mas nesse período Eles acabamos Como diz Nos entendendo Muito bem Sabe E você fala em estação E aí eu pergunto Para o Dr. Raimundo Que de certa forma Viu essa estação nova Viu essa estação bonita Conservada E que hoje é necessário Se fazer essa conservação E o recurso É grande A gente sabe Que não é pequeno Como a gente sempre diz É melhor você Reconstruir muitas vezes Do que reformar O reconstruir Sai mais barato Que reformar Mas não é o caso Da estação Que é a preservação Do patrimônio A restauração A restauração é muito cara É impossível Em todos os municípios Dizendo especificamente A gente vai tomando consciência Tem como conseguir De turismo Que faltou A gente tem conseguido Sim É a longo prazo É aos poucos Mas consegue E o interessante Que vocês tem Um assessor Que além de ser Assessor jurídico De gabinete Do prefeito Alessandro Ele que é um homem Extremamente ligado A área da cultura Então Mais do que nunca Eu quero acreditar Que até pelo envolvimento Que vocês tem De amizade Um com o outro O senhor deve também Defender essa tese Na prefeitura Não é doutor? Ah sim Eu acho muito importante A gente procura Colaborar O diretor Do departamento Que é o DUR O nosso amigo Eduardo Lopes Passos Que é uma pessoa competente Tem uma experiência grande Inclusive na área de imprensa E ele está Ao lado da Vera Fazendo esse trabalho E a nós Nos cabe Estar acompanhando E também De perto E também Colaborando Também com o trabalho deles Para que eles possam Vencer as dificuldades Naturais Da função De cada um deles Da Vera E do Eduardo Olha Se esse aqui Fosse um programa De culinária Eu diria que É o momento certo Para falar Não é de culinária Mas a gente tem que falar De algo Que é específico Da cidade Porque toda cidade Tem sua característica Inclusive na questão Culinária Eu sempre ouvi falar E pude comprovar E tive o prazer De comprovar Na cozinha lá Da sua secretaria Há alguns anos atrás Essa famosa Empadinha Conta a história Dessa empadinha Famosa Depois é o seguinte Até surgiu um assunto Na festa Do jornal Que nós vamos falar Agora na segunda parte Surgiu um assunto Da festa Do jornal De que Já que a arassai Ganhou Então vai ter Uma entrada Agora Antes 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 do jantar Vai ter uma entrada Que vai ser empadinha E agem Empadas Você não tem que fazer Empadas Uma semana seguida Ninguém come uma só Ninguém come uma só Mas sobre essa questão Das empadinhas E sobre a questão Da festa de primeira linha Que é uma outra história Nós vamos conversar Na segunda parte Do nosso programa Porque a arassai Participou De mais uma Sétima festa A sétima edição Que nós tivemos Do jornal Primeira linha Que seria uma festa De primeira linha Participou em Sete Lagoas Da homenagem Aos parceiros Da região Que no caso São representados Pelos seus prefeitos Eu sempre gosto De deixar bem claro Que o jornal Primeira linha Circula na região E ele serve Como um órgão Prestador de contas Da administração Pública municipal Que aliás Como o doutor sabe É um dever De cada município Mostrar o que está fazendo Então ele serve Para isso E a festa Foi o reconhecimento De cada um desses prefeitos Naquilo que eles mais atuaram Que inclusive o prefeito Alessandro ganhou Como prefeito do esporte Depois nós vamos bater Um papo sobre isso também Mas existe também Uma parte Que é o concurso Garota Circuito Primeira linha Que acabou Apesar de ser algo Que a gente faz De uma forma Muito entre nós Uma coisa muito particular Para brilhantar a festa Virou Assim entre aspas Uma pequena disputa Uma disputa agradável Saudável Onde quem foi eleito Esse ano De 2015 Foi a cidade De Araçai Ela levou O seu trono Para lá E só daqui um ano Que ela vai devolver Para a próxima Que talvez poderá ser Até Araçai de novo A gente não sabe Voltamos daqui a pouquinho Na segunda parte Do nosso programa E para vocês Que estão aí ligados No Youtube Acessem a segunda parte Porque é muito importante Saber sobre o que aconteceu Em mais de uma festa De primeira linha A gente volta já já Um abraço E fiquem ligados E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto